Os seus alunos, alunas, é 100% mulher? Não. Ou não? Não. Eu te falo que há pouco tempo eu comecei a falar mais para mulheres. Inclusive, foi numa conversa com a Boca Rosa. Todo mundo chama ela de Boca Rosa, mas a minha amiga Bianca. Que eu tenho a honra de dizer que é minha amiga. Um orgulho muito grande de toda a jornada empreendedora dela também. Uma menina que saiu da favela, saiu da comunidade. E construiu o império que ela construiu. Tudo que põe a mão, vende. Ela é uma máquina de vendas. Mas a Bianca bota a mão, a bicha vende. É impressionante. É impressionante o poder daquela mulher. E em uma conversa com ela, ela virou para mim e falou assim. Amiga, eu preciso falar uma coisa com você. Você hoje não ajuda outras mulheres que já passaram pelo que você passou. Ela tinha acabado de sair do Big Brother. E aí estávamos ali passando por aquela situação de levantar bandeiras femininas. E apoiar mais os movimentos femininos. E ela conversou comigo por mais de duas horas. E eu, na minha ignorância naquela época, virei para ela e falei assim. Ai, Bia, que nada. Eu sento em uma mesa com homens e eu faço negócios. Eu nunca me senti oprimida ou diminuída. Eu não vejo esse negócio de machismo que as pessoas veem. Isso na minha ignorância. Na minha ignorância. E ela falou assim. Você não vê porque você precisou ser forte e tampar os seus ouvidos para isso, para chegar onde você está. Caramba. E isso te fez uma mulher com energia masculina alta. Naquele momento. Sabe aquele soco no estômago? Podia ter amassado. Eu recebi. Foi seco. Eu recebi. E falei. Eu vou pensar mais sobre. No mesmo segundo, ela olhou para mim e falou. Você é uma mulher que sofreu violência doméstica. Você acha que isso é machismo? E eu abaixei a cabeça, agradeci e segui. E sabe quando você ouve uma coisa que aquilo fica ali em você por muito e muito tempo? Fica ecoando. Ecoando ali. E aí você começa a fazer pontos. Nossa, mas teve aquela época que aquele fulano falou isso e eu caguei para ele. Nossa, teve uma outra época que o cara não fez negócio comigo porque eu era mulher. Nossa, teve uma outra época que o cara foi babaca comigo. Recentemente teve uma situação que o cara foi extremamente babaca comigo. E hoje eu tenho uma consciência que eu consigo enxergar. Entendi. E que muitas vezes não só enxergar, mas como colocar eles no lugar deles. O que não precisa. Sim. Mas depois dessa conversa, eu amadureci muito sobre a causa. E eu comecei a falar mais para mulheres. Entendi. Inclusive depois dessa conversa, eu tive coragem de falar que eu sofri violência doméstica. Antes disso eu não falava. Eu não me sentia preparada. Ou talvez eu não enxergava que isso é a realidade de tantas outras mulheres.